Em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder, na autoridade que eu tenho da parte de Deus, eu quero chamar sobre você a glória da Palavra de Deus para que se cumpra nesta tua semana. Eu rompo em nome do Senhor Jesus Cristo pela autoridade do que o Senhor Jesus fez na Cruz do Calvário para nos libertar, para nos transformar, para nos prosperar. Eu estou nesta autoridade me dirigindo a tua semana com vitória de Deus. Eu estou chamando o romper, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desfaço todas as algemas das impiedades dos teus caminhos. Tudo que os inimigos e os demônios arquitetaram com seus servos humanos contra você, isso não prosperará. Eu estou invocando o poder da Palavra de Deus. Eu estou invocando essa paixão pelo reino. Que isso entre em você e esta semana você ande como apaixonado ou apaixonada pelo reino de Deus. Que seja a melhor semana da tua vida em oração, em clamor, em busca, em comunhão com o Pai Celestial. Sobre você resplandeça a glória de Deus. Tudo que puser as mãos, prospere. Haja colheita nos teus caminhos. Haja manifestação do sobrenatural sobre você. Esta semana termine não em angústia, não com pesares e dores. Mas esta semana vai terminar com teu testemunho. Das grandes coisas que o Senhor fez por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.